Pelos prados e campinas, medejantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou, minhas forças, o Senhor vai animar. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Nada faltará. Imagine só domingo que vem a igreja toda cantando este canto que é bem conhecido. Imagina que bonito vai ser a união das vozes, a comunhão das vozes, bem o momento da comunhão. Muito bonito.